Boa noite, galera! Hoje eu tô muito feliz porque no resultado da votação que teve mais cedo, eu ganhei. Ficou estabelecido que eu posso sim... A Pátia já tá rindo ali. Eu posso sim... Eu posso cortar os vídeos aqui nos stories porque acaba o tempo e eu não terminei de falar. E beleza, a maioria das pessoas falou que não tem tanto problema assim. Então eu vou continuar porque agora falando sério, tem uma pergunta que é a pergunta que mais fazem pra gente, né? Que é como é que a gente ganha dinheiro assim viajando. E finalmente a gente fez um vídeo decente explicando como é que é. A gente acabou de publicar esse vídeo lá no YouTube, eu vou colocar o link aqui, é só puxar aqui pra cima, na telinha, que vocês vão poder ver exatamente como é que a gente faz pra ganhar dinheiro viajando nesses últimos sete anos. Dá uma olhada lá que é legal. Bom dia, galera. Páscoa passou e aí tem esse lance aí que a gente precisa voltar à dieta, né? Pátia, o que que tá rolando aí hoje pra gente... Vai ter saladão. Vai ter saladão. De alface com rúcula. E nozes, sementes de girassol. O girassol que tá saindo aqui. Uma super salada com vários ingredientes. E aqui temos já espinafre refogado com alho, alho poró e pimentão. Misturei tudo porque tava tudo sobrando. Precisava gastar esse negócio aqui. Sei que há todos esses rumores por aí de que a nossa dieta foi para o brejo, mas a gente foi lá no brejo, encontrou ela e... Então o rumor do momento acaba de mudar e a grande pergunta que todos querem saber é... Afinal de contas, quando é que esse menino vai cortar esse cabelo, pelo amor de Deus? Então, agora é a hora, melhor hora do dia. Comer um porquinho aqui assado, assaladona, espinafre refogado, um arrozinho e é isso. Estamos aqui na hora do meu cafezinho da tarde, claro, por que não? E descobrindo um lugar novo, bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês agora, ele se chama Pan Experts. Aqui em Budva. Budva tá surpreendendo com relação aos cafés. São todos bonitinhos. Olha só que bonitinho. Vou dar uma panorâmica aqui da área do café. Olha só que fofinho. Olha, tem uma pessoa aqui que segue a gente. Eu não sei o nome dela, então não vou poder dizer aqui. Mas ela perguntou se a gente não pretende ter filhos, né? E se a gente tivesse filhos, como é que faria pra viajar dessa forma, né? Pra ser nômade. Então, a gente nunca quis ter filho. Isso muito, muito antes da gente ser nômade. A gente já tinha tomado essa decisão. Eu sempre quis ser tio. E agora eu sou tio, sou feliz da vida, porque eu tenho um sobrinho maravilhoso e tem outro vindo aí. Eu sempre achei que se a gente quisesse filhos, eles certamente seriam razão adicional pra gente viver dessa maneira nômade. Porque, pensa bem, qual é o maior presente que você pode dar pra uma criança do que... Eu acho que não tem nada mais incrível do que você poder criar o seu filho mostrando o mundo pra ele exatamente como o mundo é. E fazendo ele aprender, não na escola apenas, mas na escola do mundo mesmo, da vida, sabe? Mas é claro que é fácil falar e provavelmente não tão fácil assim fazer. Como a gente não tem filho, a gente não pode falar muito a respeito. Mas o legal é que lá no meu livro, Noma Digital, eu trouxe histórias de pessoas que têm filhos. Então lá tem gente que tem filho em idade pré-escolar e foi viajar, viver pelo mundo, né? Tem gente que tem filho em idade escolar e tá fazendo homeschooling com os filhos. Então é bem legal ver. Então é bem bacana dar uma olhada lá em como as pessoas se organizaram, né? Pra viver como nômades digitais e com filhos. Mesmo aqueles que têm filhos que estão em idade escolar. É muito legal as histórias. E esse cenário aqui de Budva tá tão bonito hoje, gente. Olha só aqui atrás, é muito legal. Hoje fez um dia lindíssimo aqui. A gente já tá aí caminhando pro anoitecer, né? Mas olha que belezura que é esse lugar aqui, gente. Fala sério. Vale muito a pena fazer uma visitinha, viu? Não querem vir aqui encontrar com a gente aqui em Budva? Vem conhecer Montenegro. É muito legal aqui. Vai por mim. Vale a pena. E ó, é baratinho, é legal. Tem uma galera super gente boa aqui. Tem montanha, tem mar. Vou contar pra vocês alguns dos desafios de fazer essas gravações externas, né? A gente tentou algumas locações diferentes aqui. Aí a primeira locação, o problema é que batia um sol violentíssimo, assim. E aí eu mal conseguia ler o texto, apesar de já estar perto do pôr do sol e tal. Ele tava perto de se esconder atrás de uma montanha, né? Depois o sol se pôs, aí ficou melhor. Ficou mais fácil pra eu ler. Mas aí ficou o fundo lá todo estourado, claro pra caramba. E a parte ficou desesperada porque não conseguia me colocar com uma luminosidade legal. Mesmo assim, a gente fez umas três ou quatro tentativas ali. A gente falou, ah, beleza, vamos abstrair um pouco. Vamos ali tomar um café. E mais tarde, quando estiver mais escuro, a gente tenta em outra locação. Talvez em uma cidade velha e tudo mais. Aí a gente saiu do café. De repente a condição de luz tinha mudado completamente. Ficou lindo, lindo, lindo. Aí ela se amarrou e falou, vamos embora. É aqui mesmo que a gente vai fazer. Aí veio outro problema. Nesse lugar que a gente acabou gostando, o que que aconteceu? Era um lugar assim que era tipo no calçadão daqui, né? Fica um monte de gente passando pra lá e pra cá. Então você tá gravando, então aquelas pessoas passando assim e olhando pra você como se você fosse um ET, né? O maior desafio do mundo é você ficar olhando lá pra câmera, pro texto, né? Pro teleprompter e ignorar o fato de que tem um monte de gente que tá passando e virando o rosto, assim, pra poder ver o que que tá acontecendo. O que que é esse pessoal maluco aí? Quando você tenta fazer um vídeo, que tipo de problemas que você tem e que dificuldade que você costuma enfrentar, conta pra gente. Manda um direct aí e me conta, por favor. Gente, esse pier é tão fotogênico, porque no fundo tem a montanha lá, que é o símbolo de Monte Negro. E fica lindo nessa hora do dia. E ali atrás é a Cidade Velha.